Salve, salve meus chegados, tudo tranquilo com vocês aqui quem fala é o Edispawner Seja mais que bem-vindo a mais um vídeo no canal E bom pessoal, estou trazendo mais uma atualização do melhor addon de apocalipse zumbi Para Minecraft Pocket Edition com estruturas novas que vocês já estão vendo aqui decoradinho Então é muito épico, eu vou mostrar as configurações que você está ativando esse addon do seu Minecraft Para não dar nenhum erro, beleza? Mas se isso no final, então fique com o vídeo Aí que a gente está conferindo tudo, o que foi adicionado, beleza pessoal? Conta com o like de vocês, conta com a inscrição que me ajuda muito E se você puder mandar esse vídeo, pelo menos algum amigo seu, cara, eu vou estar muito feliz E estou cheio de enrolação e bora para o gameplay Eu tenho que ser direto, eu tenho que ser direto ao ponto, cara, olha os zumbis ali pegando fogo, ele já no curvo ali esperando, os zumbis brigando Cara, isso está incrível, isso aqui acho que foi adicionado, essa decoração, cara, muito bonita dessa estrutura Aqui, eu já nasci do lado, cara, isso que é interessante Agora tem umas decorações de caixas, cara, muito interessante que ele adicionou, olha, caixas e tal Essa é a estrutura do Halloween, tá? Eu vou adicionando Halloween, olha, temos aqui Já uma estrutura com decorações, tem lixo, tem várias coisas espalhadas Livro, muito interessante o que o criador foi adicionado aqui Está livre, estantes de livro aqui, tudo isso pode deixar, tipo, um gabagunçado do apocalíptico mesmo Olha, que interessante, temos aqui caixas de feno, vários livros Temos aqui sofá, cara, olha, é muito interessante o criador Agora está se preocupando muito com decoração, ou seja, para decorar as estruturas Antigamente as estruturas não tinham tanta decoração E agora tem, está tendo decoração para achar mais realista, né? Olha aqui os zumbis, é cheio de zumbis infectados Temos um cabeça de abóbora ali que você viu Um zumbi cabeça de abóbora, cara, que é a adição do Halloween aqui nesse Addams aqui, cara Então, olha, está tudo quebrado aqui, olha esse texto de livro quebrada Cara, está muito interessante essa estrutura aqui, tem baú, vamos ver o que vai ter nesse baú Aqui provavelmente vai ser comida, né? De algum, né? Enfim, olha, um porco pig aqui, rapaz Um porco pig, muito interessante aqui Enfim, a gente vai estar seguindo aqui, bora ver esse porquê para quem sair Temos aqui outra casa que nasceu meio bugada aqui Acho que é o mesmo estilo de casa Parece que é o mesmo estilo de casa aqui É uma casa diferente Eu vou estar dando uma entrada da área então Para a gente estar conferindo o que tem no segundo andar Eu vou estar dando uma subida aqui, rapidinho Só para a gente ver que tem no segundo andar aqui dela E, enfim, olha que bem interessante A gente vai estar procurando um baú aqui, cara Aqui temos um baú que vai estar sendo a mesma coisa Comida Provavelmente, então, vai ser só comida nessas casas aqui Mas são estruturas muito interessantes De estar se achando Vai ter vários zumbis aqui com cabeça de abóbora aqui Que são, acho que são mais fortes São mais rápidos, pelo jeito que a gente viu Aí, cara, tem que ter cuidado Porque é hardcore Esse lado aqui é hardcore Eu vou falar para vocês Para sobreviver, não é sobrevivência aqui Tem que ser muito pro play Aqui tem outra estrutura Com essa estrutura aqui que é Olha, aqui está tudo decorado também, cara Ou seja, eles estão preocupados com decoração Olha, aqui tem arma Aqui, essa aqui Não sei se tinha Mudando a textura de algumas coisas, ó Munição Esse aqui a gente não tinha Não sei se faça me lembrar Que é arma Aqui, olha a Uzi aqui, ó A gente está Metendo bala aqui na Uzi Enfim A gente já está dando para ver Que está muito interessante Esse Addons aqui, cara Muito decorado, olha Tipo, bagunçado mesmo Vai ter mais armas Muita arma Colete Mochila Esse aqui da Barret Cara, ou seja Eles Essa casa aqui vai ser Tipo do exército Tipo um negócio do exército Não que é uma base do exército Que tem a base do exército Então esse aqui Você vai até conseguir encontrar Muita arma Para sobreviver Muito interessante Vou ver que os zumbis Vão arregaçar a porta Para você sair depois Você tem que, né Você tem que se virar, cara Vou ver mais vezes Esse aqui que foi lançado aqui Bora ter conferido Um geralzão aqui Nessa primeira aba aqui Acho que foi feitada no Mob É muitos zumbis que tem Você viu tanto de zumbis Que tem aqui Eu acho que zumbi Não tem nenhum zumbi novo Mas enfim Aqui são algumas decorações Que foram adicionadas Olha, decorações aqui Que eles adicionaram Muito interessante Que eles estão preocupados Com decorações Ah, mas eu acho que vai ter Esse aqui É uma lancha-chamos Não tinha lancha-chamos Lanterna Eu não lembro de ter lanterna Mas acho que já tem Rod já tem Antibióticos Muito interessante Cada antibiótico Eu vou mostrar Lanterna Eu não lembro se tinha Mas eu acho que tinha Os cantores estão de parabéns Olha aqui O tanto de coisa É comida É antídoto Esse aqui Pra cura Essas paradas de zumbis Como você ganha a máscara Tem Bíblia Bíblia Olha aqui Vários cubidos Desenlatados Cubidas Cara, muito interessante Esse Adam Que tá Eu vou estar só mostrando Essas lanças-chamos Aqui Eu não lembro Deve ser Essas lanças-chamos Vamos ver Como é que funciona Eu não sei como é que funciona Olha os lanças-chamos Olha os lanças-chamos aqui Rapaz Eu gostava de você segurar E ele lança Olha que interessante Meu amigo Muito bonito Deixa eu ver Eu vou pegar um nombi aqui Rapaz É forte E é forte Como vocês chamam Rapaz Então você acredita que você vai ganhar Na night vision Que era muito interessante Mesmo Na night vision E tal Muito bonito Quando você tá ativando o Adam É muito simples Você vai tá pegando aqui Essas configurações Assim que você criou o boot Baixou o Adam Tá em .mc Até em .mca Não se vem em .zip Só você renomear E tirar o .zip Deixar só o .mca Aqui vai tá Só você clicar no arquivo E vai tá abrindo seu jogo Tranquilamente Beleza E aqui tá São três arquivos Que tem agora As estruturas São separadas Temos só ativar o modo de espectador Recurso de criador Biomas personalizados E próximos recursos Essas quatro opçõezinhas Tô falando meio rápido Mas essas quatro opções Vão tá fazer o seu Adam Funcionar corretivo Beleza pessoal Tá funcionando no .19.20 Que é uma versão Não atualizível Vai pra nova versão Do Minecraft ainda Mas vai funcionar Nas novas versões Beleza pessoal Então qualquer dúvida Pode tá comentando Já conta com o like Quanto críticas são Se vocês gostaram Beleza pessoal Nossa aqui ficou Uma sede bonita Uma sede bem Interessante Mas pessoal Não mais é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês E fiquem bem Caramba O que que é isso aqui Meu amigo Antes de fiquem bem Esse aqui é um soldado Deixa eu ver esse aqui O soldado do Lhazé O soldado do Lhazé Fica um zumbi Mas enfim Fiquem bem